Eu nem comecei a falar, já tô rindo, parece que quando eu ligo a câmera, parece que eu sinto cócega, só pode Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olá, olá, e lá vamos nós! Como foi o mês de maio de vocês? Bom, o meu foi um mês bem rápido, parece que ontem foi dia 1º de maio Gente cara, foi um mês muito rápido, e eu vim aqui gravar esse top 10, bom gente, antes de começar a gravar esse vídeo Vocês que gostam de mim, vocês que gostam do top 10 favoritos do mês, dê um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal Antes de começar também a falar, vocês que gostam de Instagram e querem me seguir no Instagram, segue lá Arroba Johnny Togneri, porque sempre está tendo novidades lá do que vem por aqui, por esse canal Você que não é inscrito, convida a se inscrever, vamos falar de perfumes juntos e aprender mais e mais E também, você que já é inscrito, não se esqueça de clicar no sininho pra receber notificações Bom galera, eu vou colocar na descrição do vídeo o link dos vendedores honestos no qual eu adquiri esses perfumes Junto com as minhas redes sociais, e também vou colocar o link das resenhas dos perfumes que eu já tenho resenha No qual vocês ainda não assistiram e quiseram assistir Tudo certo então? Vamos começar? Bom galera, eu tinha prometido a vocês que eu iria mostrar um decant favorito do mês Então eu vou mostrar o meu, desse mês, vou dizer assim, foi um decantão que é o CKB da Calvin Klein Eu adquiri esse frasco aqui com a minha amiga Carla Beatriz, ela vende uns decantões assim Esse decantão aqui, ele está em torno de R$50, eu já vi ela vendendo decantão de 30ml por R$30 Ela vende perfumes lá baratinhos, sem tampas, com algumas coisas meio quebradas Vocês que querem ter perfumes importados em torno de R$50 a uns 150 perfumes originais Entra lá no grupo dela, eu vou deixar um link na descrição do vídeo Então esse aqui, o CKB, em breve vai ter resenha dele Eu tenho o original, o frasco, o líquido que está aqui dentro também é o original Mas ele não deixa de ser um decantão, eu usei mais ele aqui Depois de um banho esse perfume fica muito bom porque ele tem um cheirinho de limpeza Então está aqui, CKB, esse aqui é o decantão da Carla Beatriz Próximo perfume é um perfume nacional, foi um lançamento do mês passado, vou dizer assim Da linha Quasa, que é esse aqui, Quasa Surf Está aqui o nome dele, Surf Galera, estou gamado nesse perfume, não vou falar muito dele aqui porque tem resenha em breve no canal Eu só sei que esse perfume é um perfume bem misterioso, é um perfume gelado, tem um ar úmido E quando eu testei em março esse perfume numa amostra, eu juro pra vocês que eu não gostei muito não E depois que eu dei uma segunda chance, eu gamei Eu comprei ele até no site do Boticário, paguei 90 e poucos reais Na verdade eu paguei 103 reais, se não me engano, junto com um desodorante Em breve tem resenha dele, Quasa Surf de Boticário Bom gente, mostrei já um perfume masculino, um unissex Então no total hoje eu vou mostrar 5 femininos e 5 masculinos Agora vai ser o primeiro feminino, que é um nacional Que é esse aqui, o perfume da Xuxa Meneghel Esse perfume aqui é muito polêmico Ou você ama ou você odeia Não vou falar muito dele, eu só digo que ele tem um cheiro de limpeza muito bom Tem um cheiro de produtos de casa, tem mesmo gente E tem um cheiro de erva doce muito bom E foi o perfume que eu mais usei no mês de maio que passou, com que eu usei esse perfume É um perfume que eu estava gostando de usar bastante pra ir pra academia Foi um perfume de academia muito bom Depois do banho, ótimo esse perfume E a Xuxa, na entrevista que ela deu no canal dela Ela falou que ela lançou esse perfume pra ser unissex Porém, a Jagiti lançou como feminino, vai entender Então tem resenha dele na descrição do vídeo, ok gente? Bom galera, próximo perfume é o Silver Scent Pure O único Silver Scent que eu gostei Tem resenha dele no canal Eu adquiri esse aqui com a Thalita Fernandes Gente, esse aqui é um perfume que dá pra usar um ano todo Você vai controlando as borrifadas Gostei muito dele Me conquistou esse cheiro de flor de laranjeira Pra mim, é divino Então tá aqui, Silver Scent Pure E a resenha, o link está na descrição do vídeo E não esquecendo que ele é um perfume masculino Próximo perfume feminino que eu vou mostrar É um perfume que tem um cheiro de manga delicioso Eu adquiri esse perfume com o Moza Filho Que tá aqui, ó Vou mostrar aqui que aparece mais Que é o Lady Million Oh My Gold Gente, flor de laranjeira aqui dentro Manga Gosto de manga Esse perfume eu usei ele em dias quentes desse mês E tá aqui, gosto bastante dele Vai ter resenha em breve pra vocês Olha aqui, ó Uma joia, né? Então, Lady Million Oh My Gold Bom, galera Próximo perfume é um perfume masculino E eu gosto muito dele Eu evito de usar muito Porque ele é um perfume descontinuado Mas a Simone Santos consegue ele ainda Que é a primeira versão do Dior Home Sport Então tá aqui, Dior Home Sport 2008 Ele não tem o cap aqui em cima Um capzinho pretinho que fica aqui Ele não tem Já tem a nova versão 2017 que eu vou adquirir E eu tenho também a outra versão Quero ter as três Gosto muito desse cheirinho aqui De gengibre com notas cítricas Sem dúvidas nenhuma Um ótimo perfume cítrico Pra usar no dia a dia Com uma roupa aí Um esporte fino Combina por demais Então tá aqui, Dior Home Sport Em breve terá resenha dele Próximo perfume também adquiri com a Simone Santos E ainda não tem resenha dele no canal É um perfume que é classificado como feminino Mas eu não sei porque que a Dior classificou essa linha Como linha feminina É um perfume muito unissex Que é esse aqui ó O Scalha Marquesas Cara, perfume é muito bom Muito de boa Eu usei bem esse perfume Nesse mês É claro que eu não usei esse aqui tudo não Tá gente? Nesse mês não Mas eu usei aí uns 5ml mais ou menos Perfume que eu gostei pra caramba Tem esse cheirinho de como se fosse uma madeirinha seca Junto com muitas notas especiadas Uma laranja sanguínea Sabe? Alguma coisa do tipo Tiaré Gosto bastante desse ar cítrico Porque fez calor também no mês de maio Então eu usei esse daqui Tá aqui O Scalha Marquesas Assim que eu gosto de falar ele Próximo perfume É um perfume masculino Eu adquiri no leilão Importa 24H Gente, sim Pode entrar no leilão Qualquer dúvida Entra lá no site Que tem um tutorial De como você se inscrever nesse leilão Você pode conseguir perfumes importados aí Por preço de R$50 A uns R$300 Depende do valor que você vai conseguir arrematar Que é esse daqui O Aliu Homme Sport Ou Extreme Tem resenha dele no canal Tava usando bastante esse perfume Pra ir pra igreja A noite Cara Isso aqui é um Chanel Muito chique Cheiro de fava tonka Gostosa Não tem o que eu dizer muito Assista lá a resenha Que vocês vão gostar Ok? Próximo perfume É um perfume feminino Sim, ele é feminino Ele abre com a saída bem feminina Mas depois de uns 15 minutos Ele fica bem salgado na minha pele E eu uso ele sim Gosto desse cheiro de jasmin Tem resenha dele no canal Que é o Olympia Do Paco Rabanne De criança com a Thalita Fernandes Para mais informações Gente Assista a resenha Que tá na descrição do vídeo Cara, é um perfumão Eu acho que as mulheres bonitas Deveriam ter esse perfume Eu falo isso direto E aí as mulheres falam assim E as feias? Eu falo que não existe mulher feia Existe mulher que não se perfuma Então Se você se perfuma Você é uma mulher linda Então você tem que ter Ou conhecer esse perfume O último perfume Que eu vou mostrar aqui Masculino É um perfume que chegou Quase que no finalzinho do mês Pra mim E eu gosto muito dele Que é o Polo Blue Essa aqui é a versão Eau de Parfum A princípio eu não ia tê-la Mas como eu usei muito O meu Polo Blue Que tá aqui Esse aqui é o Eau de Toilete Eu acabei adquirindo esse Esse aqui é uma versão Um pouquinho mais animálica Com notas aí Mais evidentes De camurça Então ele não tem muito Esse ar tão aquático Frutal Aqui tem um aquático Mais oceânico Sendo que aqui tem um aquático Mais frutal Devido a essa nota de pepino Junto com a nota de melão Mas esse aqui é um perfumão Ele fixa ainda até mais Do que esse aqui Gosto muito Esse aqui eu adquiri Com a Dani Galego E em breve vai ter resenha dele Ok galera E por último E não menos importante É um perfume que até Tá descontinuado Mas o vendedor Freleton Silva Consegue ele por encomenda E é um Dior Deu pra ver que eu gosto De Dior Que é esse daqui Ele é feminino Mas eu acho bem unissex Esse aqui é Bem amadeirado O Hypnotic Poison Eau de Parfum Vídeo bem bonito Né galera E o cheiro é melhor ainda Tem mulheres E tem gente que odeia Esse perfume Por ele ser bem assim Amadeirado Incensado Esfumaçado Eu diria também Que ele tem esse ar Bem defumado É um perfume que eu gosto Muito de usar Com ocasiões noturnas Eu uso ele Às vezes pra ir pra igreja E tal E em breve vai ter resenha dele Ok gente Então Tá aqui Hypnotic Poison Da Dior Eau de Parfum Último perfume Não tendo mais nada Pra dizer É isso aí galera Quem gostou do vídeo Clique em gostei Quem quiser compartilhar Compartilhe Esses foram os 10 perfumes Que eu mais gostei De usar Em maio de 2017 E vocês Quais foram O que vocês mais usaram Um forte abraço A todos E vejo vocês No próximo vídeo Valeu gente Valeu gente